Tudo é desenho, tudo é ideia. Tanto o design como as artes plásticas são a mesma fonte. Você tem que observar, ter uma ideia, representar a ideia. Mas o fenômeno da criação é um mistério, ninguém sabe. Todo mundo cria. É que o artista faz isso profissionalmente, ele ganha para fazer. Ou às vezes perde dinheiro para fazer. Eu nunca imaginei ser artista plástico, eu nunca imaginei que pudesse viver de desenho, por exemplo. Tudo pode me inspirar. Papel de bala no chão, até uma obra de arte num museu. Basta você estar atento e ela vai te provocar. Em artes gráficas, por exemplo, se alguém te encomenda um cartaz, ele vai te dar o título do cartaz, a data do evento. Aí você tem que encontrar uma imagem para representar o evento. Aí entra a criação, que é um mistério, você não sabe de onde vem. Em artes plásticas, não. Você tem que fazer, tem que inventar o problema e resolver o problema. Em design, às vezes, o problema já vem inventado. Você tem que só resolver. Eu achei de 14 para 16, comecei a me interessar por tipografia, que na época eu não sabia. Os livros eu nem falava de tipografia, falava desenho de letras. Fiz ginásio vocacional na década de 60, que era um ginásio experimental. Tinha muitos trabalhos manuais e ciências. E eu gostava da parte lúdica, da eletrônica. Me formei em arquitetura. Aí, em 78, eu estava trabalhando como freelancer no Senai, fazendo uns fascículos de desenho mecânico. E, nisso, eu vejo um cartaz no corredor do Senai que diz que é a primeira amostra do objeto inusitado. Me ligou um membro do júri, parabéns que você ganhou um prêmio no objeto inusitado. Aí eu fiz assim, feito muda, sabe? Tive uma iluminação, assim. Tem uma nuvem, assim, onde as ideias repousam. Aí você tem que ir lá e fisgar e trazer, né? E qualquer um é artista, né? Você é só se dedicar e desenvolver seus talentos, assim. Tem instalação e tem intervenção. Esse barco de 18 remos é uma intervenção urbana, né? E tem a instalação, que já é um trabalho mais para o interior de edifícios, né? Em geral, são salas que você ocupa, de forma que a pessoa, ao entrar na sala, tenha uma vivência espacial, assim, uma vivência sensorial completa, né? Desde criança que eu gosto de motor, motor elétrico, motor à corda, assim, tinha muito brinquedo, assim, né? Os primeiros objetos que eu fiz na faculdade, eles já eram cinéticos, eles já se movimentavam e produziu encantamento, assim, direto. Criou um diferencial, assim, muita gente nunca tinha visto. São muito poucos os escultores que são cinéticos. Ah, são as performances. E quando você termina a performance, a obra de arte se encerra, né? É diferente de uma escultura, de um objeto, de uma pintura, que ela vai estar lá sempre, né? Independente de se tem público ou não. Quem é artista vai saber o que é. Hoje é a época melhor para estudar qualquer coisa, né? Então, às vezes, as pessoas não têm esse tempo, né? Mas tem que descobrir esse tempo, porque ela vai ter essa dedicação. Sem produzir, você não consegue evoluir, né? Então, às vezes, você não tem que ver. 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 Tchau.